Informação, gente, Leonardo Gonçalves acompanha o caso de um avião, né, que fez um pouso de emergência no aeroporto de Anápolis. Olha aí, ó, essa aeronave fez um pouso de emergência no aeroporto e o Fred vai, desculpa, o Leonardo vai trazer as informações. Leonardo, conta pra gente como é que está a ocorrência e por que que isso aconteceu. Oi, Oloares, muito bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Nós estamos ao vivo aqui no aeroporto civil de Anápolis, Oloares, onde agora há pouco aconteceu um pouso forçado de uma aeronave, um avião de pequeno porte na pista principal do aeroporto. Essa pista, ela tem 1.200 metros, Oloares, e ela é muito usada por aeronaves de escolinhas de aviação. Para se ter uma ideia, a gente vê até agora uma aeronave aqui no pátio do aeroporto, que hoje foi bem movimentado, porque os bombeiros receberam a informação de um avião que estaria com problema no trem de pouso. Diante disso, Oloares, foi preciso, então, montar toda uma estrutura para garantir o pouso com segurança dessa aeronave. Nós vamos conversar com o Tenente Coronel Altieri Oliveira, ele que está aqui ao meu lado, ele vai dar mais informações, então, dessa ocorrência. Tenente, boa tarde pro senhor, como que essa ocorrência entrou para os bombeiros? Boa tarde, boa tarde, Oloares, boa tarde a todos da TV Record. Então, o corpo de bombeiros foi acionado por volta das 9h30 para uma ocorrência que seria um possível pouso de emergência, né? Acionamos as viaturas de busca, salvamento, de incêndio, viemos para o aeroporto para aguardar a situação da aeronave. A aeronave ainda estava voando, veio da escolinha de Goiânia para o civil de Anápolis. E chegando aqui, o piloto percebeu que a indicação de trem de pouso do lado esquerdo não estava acesa, né? Então, ele ficou com receio de não ter baixado e travado e aí fez os procedimentos, né? Que tem que se fazer, o piloto faz, tem, todo o avião, ele tem um procedimento de emergência de trem de pouso, onde a intenção é baixar e travar para o pouso seguro. Então, mesmo assim, ele realizou ainda algumas, o procedimento de emergência, realizou algumas manobras na aeronave para ver se constatar realmente que o trem de pouso estava baixado e travado, mas que a luz não estava acendendo e aí isso gerou insegurança nele, né? O corpo, conforme ele nos falou, Oloares, ele tinha, ele veio, ainda não acendeu, mas como ele estava balançando a aeronave e percebeu que o trem estava fixo, ele resolveu descer, né? Porque o procedimento geralmente é o quê? É voar, consumir todo o combustível, após consumir todo o combustível, vem para o pouso para se, caso o pouso for de emergência sem trem de pouso, aí o avião tem menos risco de pegar incêndio, né? Pegar fogo. E o corpo de bombeiros, o procedimento do bombeiro nesse momento é o quê? É evitar que aconteça o incêndio, então a gente prepara o caminhão ali com líquido gerador de espuma, assim que o avião toca o solo e começa a arrastar na pista, o bombeiro já vem jogando espuma para evitar o incêndio. A aeronave estava com muito combustível, foi preciso ficar circulando, sobrevoando Anápolis para acabar com esse combustível? Então, conforme a informação do piloto, a aeronave estava com 3 horas e meia de autonomia, de Goiânia para cá dá 20 minutos, ele sobrevoou mais uma hora e 20, parece, então ainda tinha bastante combustível, mas ele se arriscou para o pouso porque ele percebeu que o trem de pouso estava travado, mesmo sem indicação no painel do motor. A aeronave estava com o piloto e mais um passageiro, então, e agora, já que houve essa dúvida aí, se esse trem de pouso estava travado ou não, a aeronave vai precisar passar por uma manutenção? Então, toda aeronave após alguma pane de indicação, ela deve pousar o mais breve possível e ir para a manutenção para verificar quais são os problemas e saná-los para evitar um novo acidente. O que é 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 o que